O aquário de ciclídeos, principalmente ciclídeos de papagaio. A gente tem aqui acolidoras, que não são ciclídeos, a gente tem papagaio e kkp, um cispilo ainda filhote. Chegou bem pequeno, já está um pouco mais do que o dobro do tamanho. O cara do Congo, um casal, bota e o iô, são três, pequena, média e grande. Essa é grande, essa é a média, a pequena está escondida nas pedras. Esses são os papagaios e os kkp's, kkp's pequenos, esses são os papagaios pequenos, papagaio maior. Texas Shotbody, Texas Blue Shotbody, são dois, são pequenos, papagaios maiores. Mais escolhidora aqui no fundo, são três colheres com cispilo grande, que é híbrido com flower. Fauna recentemente mudada, hoje o principal peixe da fauna é o papagaio, ciclídeo e papagaio. São quatro papagaio pequeno, quatro kkp's, papagaio maior são quatro, e o cispilo grande pequeno e os dois Texas Shotbody, Texas Blue Shotbody pequeno. Então, a fauna foi mudada pela falta de espaço, a gente acabou optando por essa fauna, eu e minha esposa. Devido a muitas brigas, disputa de território, peixes grandes e espaço pequeno. Então, devido ao nosso tanque de 1,40m, de 40 por 30, a gente optou por essa fauna. E, graças a Deus, estabilizada. A filtragem é um samp lateral com uma bomba de 2.000 litros hora, USB 2.000, na verdade é 1.950 litros hora. A gente tem bastante matrix, bastante cerâmica, 300 gramas de purigem, a gente tem carvão ativado e perlom. A mesma quantidade de cerâmica que eu tenho de matrix, então, toda a parte do samp que eu pude, eu coloquei mídias. Um aquecedor de 300 watts, eu mantenho a temperatura em 30 graus. A iluminação, são refletores de LED de 10 watts, eu uso 2 RGB e 1 luz branca. A luz branca, eu não tenho utilizado o substrato, é o comum, da cor preta. Então, as tocas ali, onde ficam as botas, as pedras, eu utilizo para manter um pH levemente alcalino. E um pouco mais de circulação, eu uso essa bomba de 1.500 litros hora, no lado oposto do samp, fazendo que a água circule bem oxigenada pelo aquário. E esse é o meu aquário principal de ciclídeos. Vamos acompanhar o crescimento deles, né? Eu tenho uma semana que chegaram os cacapês menores e os papagaios. Já os papagaios maiores e o cisfilo híbrido maior, já vem com a gente um bom tempo. É isso aí.